Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o programa agora, o programa da sua comunidade. Você que está ligado com a gente em Parintins, Tefé e Coari, é sempre bom mandar aquele abraço bem apertado, aquele abraço de fé e de força para toda a comunidade parintinense que nos assiste pelo canal 22, a comunidade teféense que nos assiste pelo canal 28, obrigado pela audiência toda, Tefé, assim como Coari. Em Coari, o sinal da TV em Tempo chega pelo canal 25 e a gente tem uma parceria muito intensa com a comunidade de Coari. Obrigado a todos de Coari pela audiência. Aliás, todo mundo que está ligado com a gente na capital e no interior do estado também vai acompanhar uma dica especial da Márcia Lasmar. E a Márcia Lasmar chegando com aquele recado bacana de todos os dias que você sabe não pode faltar. Para tudo o que você está fazendo, eu tenho uma grande novidade para você. O consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. E para comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Na promoção, chegou a sua vez. Isso mesmo, serão 50 motos CG 160 Titans. Para participar, é muito fácil. Compre uma cota de consórcio Honda e você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente mais ainda as suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor caminho para realizar seu sonho com parcelas que cabem no seu bolso. É muito fácil e barato comprar a sua Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só, POP 110i a partir de R$ 103,00 mensais. NXR 160 Bros ESD a partir de R$ 199,00 mensais. Não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção Chegou a Sua Vez. Você poderá ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Promoção Chegou a Sua Vez, consórcio Honda. Acesse o site ou vá a uma concessionária Honda mais próxima. Amaral, é com você. O assunto agora é a ronda policial do programa da comunidade. Coloca na tela a foto dos três. O trio dupla identidade. O trio cara de pau, que uma hora era moto taxista, na outra era assaltante. Em um momento era moto taxista, no outro era traficante. Veja só a situação que foi flagrada pelos policiais do Denarco, que depois de um trabalho de investigação, tirou de circulação esses três elementos perigosos. Você não imagina. Mas a ação da polícia impediu, por exemplo, que esses três continuassem fazendo, no mundo do crime, aquilo que eles melhor faziam, que era ameaçar pessoas com um revólver e uma faca, tirar aquilo que elas tinham, celular, carteira, dinheiro, levavam tudo. E logo depois montavam em uma motocicleta, vestidos de moto taxista e iam entregar drogas. Era assim que eles ganhavam a vida, ameaçando as pessoas com um monstro de um revólver, com uma faca e agiam de maneira muito bem orquestrada, porque a polícia não conseguia chegar até ele. Só que o trabalho de investigação resultou na prisão dos três. O trio cara de pau agora está na cadeia. E para você entender melhor essa história, a reportagem está no ar. A prisão foi no início da tarde desta segunda-feira. O trio costumava assaltar no zumbi e nas proximidades da Zona Leste. Segundo a polícia, além dos assaltos, eles também vendiam drogas. Mensagens de negociações foram encontradas nos celulares dos três suspeitos. Ian Soares, Gessé da Silva e Marcos Cabral estavam na mesma casa quando a polícia os encontrou. No local foram encontrados balança de precisão, cartões de créditos, uma habilitação, armas branca e de fogo, três munições e esta moto usada para os crimes. A moto inclusive está na denúncia anônima, a moto usada pelo Ian, que é usada pelo Ian e pelo Marcos. Existem fotografias do Ian e do Marcos com camisa de moto taxista e também fotografias do Ian com a arma de fogo na mão. Os três trabalhavam como mototaxistas clandestinos. A polícia vai investigar se houve passageiros como vítimas. O reconhecimento dos suspeitos pode ser feito pelo telefone do DENARC, 3214-1702. Os suspeitos foram encaminhados para a cadeia pública. Olha, você percebe que dentro da linha de investigação tem novas informações e o delegado desconfia, por exemplo, de que passageiros induzidos ali a pegar uma corrida de um desses mototaxistas clandestinos, no mal mesmo, acabavam sendo vítimas. Ou seja, o cidadão vai lá, faz sinal para pegar a motocicleta. Aí se depara com um desses três, em especial o Ian, que era quem conduzia a motocicleta e que também portava a arma. Aí monta ali, pensando que vai chegar ao destino, quando é pela metade do caminho. O Ian para a moto, mostra a arma e leva tudo que o passageiro tinha. Observe só o quão perigoso era a atividade desse trio na zona leste da capital, em especial no Zumbi. Os moradores fizeram aquilo que é certo, denunciaram. Denúncias anônimas também apontavam para a motocicleta que era utilizada no crime. Poderia ser, meu amigo Carlinhos, o trio da Paraíba, os três do forró. Poderia ser tudo isso, mas não. É os três do tráfico, que também eram os três do assalto e que também eram os três do mototaxi, que agiam de maneira orquestrada simplesmente para cometer assaltos, tirar aquilo que o cidadão ganha, com muita dificuldade de trabalho honesto e também distribuir drogas na zona leste. Trabalho realizado na parceria do DENARC, o 9º distrito integrado de polícia no São José. Os três agora vão tocar na cadeia. E se não bastasse três aqui em Manaus, tem três em Parintins também. O motivo da prisão deles? Tráfico de drogas. Vamos a Parintins, canal 22. Nosso correspondente, Tadeu de Souza, traz os detalhes na tela. Alô, Amaral, alô, amigos do programa da comunidade. Agora há pouco, aqui na 3ª Delegacia Interativa de Parintins, a guarnição comandada pelo sargento J. Pedro apresentou o William Teixeira Nascimento e Guna da Costa Pinto. Eles são acusados de tráfico de drogas. O sargento J. Pedro, que comandou a operação, que também aprendeu um menor, ele fala, nos dá mais detalhes dessa ação da polícia militar agora há pouco aqui em Parintins. Por volta das 10h e 10h da manhã, quando a gente fazia uma ronda, o procedimento que a gente estava fazendo, deparamos com esses três cidadãos aí, com atitude suspeita, numa broche, certo? Em companhia de outro menor. Paramos, fizemos a abordagem e foi encontrado em poder do menor, quatro papelotes de maconha, dois aparelhos de celular, R$ 170,00 em dinheiro, um relógio de pulso e um cordão. Em poder dos maiores, do William e do Guna, foi encontrado cada um com aparelho de celular, então foram quatro aparelhos de celular todo e a broche. Essa broche aí que as pessoas se queixam que esses indivíduos esturcam e roubam os outros aí. Então a gente fez a apreensão dos aparelhos e da motocicleta. E encaminhamos os três, apresentamos aqui no DIP para que a autoridade faça os procedimentos. Muito obrigado aqui ao sargento J. Pedro. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Tadeu de Souza trazendo as informações direto de Parintins, onde você nos assiste pelo Canal 22 e acompanha a prisão de um trio, mais três pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. E quando a gente fala do tráfico de drogas e principalmente da importância do combate ao tráfico, a gente também traz a necessidade disso para uma tranquilidade familiar. O tráfico está destruindo as famílias. O tráfico de drogas está destruindo literalmente as famílias. E uma prova disso é outro destaque de polícia que a gente vai trazer só que aqui da capital e que tem envolvimento direto com o tráfico de drogas. Imaginem só essa história. Um adolescente, um adolescente, que usa drogas desde os 11 anos. Ainda era criança quando teve o primeiro contato com a droga. Só que aos 15, ele acaba sendo apreendido depois que ele promoveu essa cena aqui. Coloca no geral, que é para o telespectador tentar identificar. Você que está em casa acompanhando o programa agora, quando nós chegamos a 11 horas e 28 minutos, consegue identificar do que se trata? Eu vou explicar para você. Isso aqui são os restos de uma casa. Isso aqui foi o produto de um incêndio. A casa de uma família foi reduzida a um monte de madeira queimada, eletrodomésticos danificados. Você já consegue estabelecer uma ligação lógica? Pois bem, é isso mesmo. Tenho certeza que você conseguiu fazer aí a sua relação, assim como eu fiz assim que vi essa fotografia. Trata-se do caso de um adolescente que, sob efeito de drogas, tocou fogo na própria casa. A questão não para aí. O problema não termina aí. Esse adolescente, cheio da maconha, não foi só capaz de tocar fogo na própria casa. Ele trancou a avó dele dentro da casa. A própria avó foi trancada dentro da casa e logo depois ele ateou fogo, com o intuito de destruir a casa, de matar a avó e quem mais estivesse pela frente. Motivado pelo quê? Pelo tráfico de drogas, motivado pelo consumo de entorpecentes. Era usuário desde os 11 anos. Não teve recuperação e foi capaz de cometer esse crime. Por sorte, mas por muita sorte, tinha gente ali nos arredores. Pegaram a avó, conseguiram arrombar a porta, tiraram ela, levaram para o pronto-socorro. Ela inalou um pouco de fumaça. Está bem de saúde, graças a Deus, sobreviveu. Mas poderia ter morrido pela ação de um adolescente completamente tomado por drogas e que foi capaz de atear fogo contra a própria casa. E não bastasse isso, colocou a avó dentro. Queria ver a avó morta. É inacreditável. É por isso que quando a gente fala do combate ao tráfico de drogas, a gente sempre se refere ao resultado que a droga tem dentro do ambiente familiar. Resultado que foi aqui mostrado na prática por um adolescente de 15 anos usuário de drogas que teve a frieza de tocar fogo na casa e ainda por cima trancar a avózinha dentro. Eu fico imaginando a avó que deve ter criado ele, né? Deve ter o criado com muito carinho, com muito trabalho, não é fácil. E ele teve ainda a coragem, mesmo que motivado pelas drogas, de cometer esse crime. Ele foi encaminhado para a delegacia especializada em afuração de atos infracionais. Imagine, com 15 anos, 15 anos já vai responder pelo primeiro crime dele. É inacreditável, né? O poder que as drogas têm de destruir as coisas. A gente vê aqui a casa queimada, mas foi ele. Não foi ele, foi as drogas, meu amigo. Pode ter certeza disso, ele fez isso sob efeito de drogas. É por isso que a figura do traficante, quando a gente fala aqui, como mostramos agora há pouco, seis traficantes presos. Três na capital e três lá em Parintins. Seis traficantes presos. São seis emissários do demônio presos. Literalmente é isso. Vou utilizar aqui uma frase que o Vanderlei Modesto costuma usar. São emissários do mal mesmo. Emissários do demônio que acabam entregando a morte. A cada ponto de venda de droga é um ponto de entrega de morte. É isso que eles fazem e o resultado daqui a gente está mostrando na tela. Agora esse adolescente de 15 anos vai responder pelo crime que cometeu. Nós vamos continuar falando e trazendo o destaque de polícia. Você que nos acompanha, são 11 horas e 31 minutos desde o início da manhã. É feita uma revista na unidade prisional do Puraquecuara. Nós vamos trazer outros detalhes porque quem acompanhou tudo é a repórter Laila Pereira e nos traz as informações na tela neste momento. Coloca aí. Isso mesmo. A ação começou às seis horas da manhã aqui na unidade prisional do Puraquecuara, na zona leste de Manaus. Policiais militares da Rocã e do Choque participam da revista. Primeiro, os presos foram levados para a quadra da penitenciária e só então começou a revista nas celas. Atualmente, há cerca de 1.109 detentos aqui na unidade prisional. O balanço da operação só deve ser feito na tarde de hoje. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Laila Pereira. Trazendo as informações de mais uma revista realizada na unidade prisional do Puraquecuara, na zona leste da capital. Esse tipo de revista tem como função primordial retirar de lá de dentro drogas e armas que são usadas pelos detentos. Existem facções, existem grupos ali dentro que comandam as rotinas dentro da unidade prisional e que tentam se opor à ação do Estado. E no momento em que se faz uma revista como essa e que se tira de lá armas, aparelhos celulares, drogas, você também tira a força que esses grupos criminosos têm lá de dentro. Força para se comunicar com quem está aqui fora. Porque no momento em que entra um aparelho celular, eles conseguem manter um nível de comunicação com quem está do lado de fora. E do lado de dentro, eles mandam matar. Do lado de dentro, eles mandam executar. E estão na segurança das grades, na segurança dos muros de uma unidade prisional. No momento em que quebra essa comunicação, a polícia, a Secretaria de Administração Penitenciária, a própria Secretaria de Segurança Pública consegue dizer com isso, consegue mandar um recado com essa ação, dizendo o seguinte, aqui é o Estado quem manda. Isso é importante demais. Infelizmente, a gente tem a corrupção. E a corrupção nas mais diversas escalas, geralmente quando a gente fala de corrupção, a gente só lembra do político corrupto. Mas tem o agente penitenciário corrupto. É pelas mãos dele que entra arma, que entra droga, que entra aparelho celular, que entra uísque, que entra cachaça, que entra cerveja, que entra picanha para fazer churrasco dentro de unidade prisional. É por meio dessas pessoas que infelizmente isso acontece e precisa ser combatido. Infelizmente, o bandido que está lá dentro preso, ele tem acesso a informações privilegiadas. Muitas vezes ele sabe quem é a mãe, quem é o filho, quem é a família do agente prisional e diz para a gente o seguinte, olha, se você não deixar entrar, amanhã a gente manda matar teu filho. E aí, vai ver como? É uma situação complicada que passa por uma reforma profunda e eficiente dentro do sistema prisional brasileiro. Isso precisa acontecer. E acontecer rapidamente, senão... Olha, fez a revista hoje, amanhã entra de novo. Porque tem falha. Fez a revista hoje, daqui uma semana já tem arma, já tem droga e já tem aparelho celular. Ah, porque tem falha. Se não corrigir a falha, pode fazer revista todo dia, que todo dia vai encontrar irregularidades. Vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade. Ainda nesta edição, você vai acompanhar o protesto de passageiros de ônibus da zona leste da capital. Não foi um não, meu amigo. Foram dois ônibus quebrados que levaram os trabalhadores... O que é, diretor? Pois não? Daqui a pouco a gente chama. Daqui a pouco a gente chama. Me dá as imagens do ônibus quebrado. Ônibus quebrado que ainda hoje a gente vai mostrar na edição do programa da comunidade. A indignação do passageiro. Que não basta esperar por uma hora, uma hora e meia na parada. Ele ainda tem que enfrentar o constrangimento de, a caminho do trabalho, passar por essa situação. De ter o ônibus quebrado e não foi só um. Foram dois ônibus com falha mecânica. Deu prego no ônibus, o trabalhador ficou no meio da rua e se revoltou contra esse problema sério, que é ônibus sucateado aqui na cidade de Manaus. É ônibus sucateado mesmo. Porque quem vê de fora, o ônibus está pintadinho, amarelinho, bonitinho. Mas por dentro, meu amigo, nem o melhor dos mecânicos, nem meu amigo Evandro consegue dar resultado nesses verdadeiros paus velhos que circulam na cidade de Manaus ainda. Isso é um absurdo. É uma falta de respeito com o passageiro que a caminho do trabalho tem que passar por esse constrangimento. E daqui a pouco o agora vai trazer essas informações. Tá na hora da Marcelo Asmar chegar, né diretor? Marcelo Asmar chegando com uma dica especial. Você que está nos acompanhando, obrigado pela audiência. Quero mandar um abraço especial para o diretor Ivan Nascimento. Diretor que hoje está em casa, infelizmente está doente, está tentando se tratar em casa, está acompanhando a gente, tenho certeza. Ivan, melhoras, hein? Firme e forte. Aliás, aproveita a sopinha que você falou que prepararam aí pra você. Dona Patrícia preparou uma sopa bem temperada pra lhe dar mais força e motivação. Enquanto isso, quem está aqui nos comandos é o Eduardo Asfora com a Ingrid, com o João e com o Cristiano Loureiro. Cristiano Loureiro hoje está feliz da vida comigo, né? Ei, Cristiano, fique triste não. O Gesiel teve aquele problema com o carro, mas hoje foi o dia, né? Acertaram o carro do Gesiel num cruzamento. Vinha o motorista desesperado, acabou furando o cruzamento, bateu no carro do Gesiel. Ô, Gesiel, rapaz, não está fácil. Mas vamos melhorar, vamos melhorar a situação, vamos chamar a Marcia Lasmar, que a dica dela, a dica da Marcia Lasmar sempre melhora. Solta aí, diretor. Chega, chega de sacrifícios pra acabar com a gordura localizada, hein? Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. A gente vai ver agora o depoimento da ex-BBB Ana Madeira, olha só. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada, que não sai por nada desse mundo, eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos, tchau! Viu? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres, olha só que legal. E combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro pra fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral é com você! Muito obrigado, Márcia Lasmar. Já já a gente traz mais informações direto de Parintins, um protesto, principalmente pelo possível fechamento da ala pediátrica do hospital do município. E depois do intervalo, o programa agora vai trazer os detalhes sobre este caso, que traz muita indignação. Essas são as imagens. E já já a gente volta com muito mais informação e comunidade pra você. 11 horas 39 minutos. Este é o Agora, o programa da sua comunidade. Continue ligado com a gente.